E aí pessoal, aqui é o Joko e esse é o meu vídeo de primeiras impressões do Pyke, o estripador das águas sangrentas. Pra quem não sabe, o Pyke é o próximo campeão que a Riot vai liberar, acabou de ser revelado. É um campeão diferente de tudo que já foi feito até agora, porque a proposta dele é de ser um assassino suporte. E não, não é você que joga de brand e fala que mata muito, pois é, então é só assassino. Não, é true assassino. A definição do assassino no jogo é aquele campeão que consegue entrar na backline, acertar um alvo de valor e conseguir sair. Então a ideia toda é que esse campeão consegue fazer isso como suporte, ou seja, diferente, porque geralmente o suporte não tem acesso a ouro pra poder se jogar de assassino. Você não vê um zé de suporte. Como que isso acontece? É isso que a gente vai descobrir juntos. Bom, primeiro a gente vai olhar as habilidades individualmente, cada uma das habilidades do Pyke, eu vou mostrar e depois vou comentar. Então a passiva dele é a Daísva dos Afogados. O Pyke, como vocês viram, tem a barrinha cinza do Tam Kent. Então quando ele toma dano, dano recente, quando ele sai e não é avistado por inimigos, ele se esconde e recupera parte da sua vida. É interessante porque pro Pyke, ele pode entrar na fight, matar um alvo, tomar um pouco de dano, sair e depois voltar. Tem um em vez disso, Pyke também converte sua vida adicional em dano de ataque adicional, o que é uma coisa a mais, porque o que acontece? Lembra que eu falei que o campeão ia ser um assassino? Então isso aqui é um a mais, pra caso você tenha vida adicional, você também receba dano de ataque. É algo problemático isso aqui, porque o Pyke, ele não vai ser buildado aparentemente, pelo que tá escrito aqui, full assassino. Você vai poder buildar tipo meio bruiser, meio lutador nele, se for o que a tradução em português tá querendo dizer. Que além disso, não é em vez disso, é além disso, isso parece ser um efeito extra da passiva dele. O Q dele é uma habilidade que todo mundo já meio que sacava o que que era, o Espírito de Osso. Resumindo, é um tipo de Hulk. Então vocês conseguiram ver que o Pyke, ele carrega um Hulk e joga. Esse Hulk, ele vai puxar o cara pra trás, ele puxa o cara e volta. Mas, olha a diferença, tem duas coisas, que é o autocar e o segurar. Se ele prepara o arpão em arremessa, ele pode perfurar o inimigo trazendo pra trás através de uma distância fixa. Ou seja, se o cara tiver lá longe, ele puxa aquela distância. Se o cara tiver colado com ele, ele joga o cara pra trás. É muito diferente. E o autocar é essa apunhalada que ele dá uma apunhalada rápida e reduz a velocidade dos inimigos. Então vamos ver de novo. Primeiro a gente tem, tirando o som agora, a parte dele carregar. Então ele tá carregando. Ele vai sempre puxar essa distância, ó. Essa distância aqui. Se o cara tiver perto, o cara vai pra trás. Um cast rápido, só apertar QQ, ele dá o slowzinho. Mergulho Fantasma, que é a habilidade talvez mais icônica. Então, bem simples, uma habilidade bem clara do que o Pyke faz. Ele meio que entra no estado da Evelyn. Ele fica camuflado. E é o mesmo esquema da Evelyn. Tem um circulozinho. Se você entrar dentro, a pessoa te vê. Se ela estiver longe, não te vê. No caso, na ward vai ter aquele avisozinho. Não vai te revelar propriamente, vai ter o avisozinho. Ela dá esse, como é que eu vou dizer, esse efeitozinho aqui, ó. Passa do lado. Tá com true damage, na verdade passa primeiro pelo ward, ó. Não é visto imediatamente, mas quando entra no champion, ele consegue ver. A ideia toda é que você quer usar essa habilidade não só pra conseguir chegar no adversário com facilidade, num flunk, numa situação boa, mas também pra você ter um rende bom pra poder usar suas habilidades. Você aparece do nada na frente do cara, com o hook, tipo, preparando o hook. Aí ele vai ter que ou flechar, porque você já tá pertinho dele, ou tomar o hook se você acertar. Então imagina se o trash aparecesse do nada e começasse a te hookar. Não é uma coisa fácil de desviar e comba muito bem o W com o Q. É uma habilidade que faz todo sentido junto. Embora provavelmente você vai querer usar ele pra assassinar os targets dando a volta. Por último, a última habilidade básica dele é a ressaca espectral. Meu Deus do céu. Então a Riot mostrando que eles estão entendendo que é pra mostrar mais coisa do que só a habilidade. A habilidade bem simples, ele dá um dash pra frente e a sombra volta dando stun, pelo amor de Deus, na volta do target. É algo roubadíssimo. E aqui eles estão mostrando um bom uso do flash, porque a sombra vai te seguir independente do que você fizer. Então se você pegar uma lanterna do trash, se você for jogado pra longe, a sombra vai te seguir onde você tá, passando e dando esse stun na galera. Então qual que é a ideia? Você entrou no target, usou suas habilidades. Ou você entra no target stealth com W e usa suas habilidades e depois usa isso pra deixar uma sombra e se o cara te der chase, a sombra stun a ele e ele não te dá mais chase. Ou você pode usar isso já no flunk do cara pra entrar e fazer isso que ele fez, stunar um alvo pro seu time poder dar o follow. Então tem as duas possibilidades aqui. Ou você usa isso pra se proteger saindo depois do assassinato, ou você usa isso pra ajudar os adversários a iniciar uma fight, porque é um stun, que tem algo interessante pra dar follow. E o ultimate roubadíssimo, morte das profundezas. Legal né gente, parece que temos um problema. Então, é como se ele fosse um Darius suporte. Não. Então ele vai atacar na forma de um X, todo o tema pirata aí de fazer esse Xzinho. E ele vai executar os alvos que tiverem com uma vida inferior a um valor fixo específico. Inimigos dentro do X, se não forem executados, recebem dano equivalente a esse valor. Qual que é a ideia? Ele vai causar o dano, X. Se ele executar o cara, quem estiver no X toma dano também. Mas tem um a mais, que quando o campeão morre no X, o último aliado a ajudar também ganha o ouro do abate, crédito pelo abate. E o Pyke pode usar a morte das profundezas novamente. Então, a ideia é o R do Darius, praticamente idêntico em questão de reset. Matou o cara, resetou. Só que tem uma coisa a mais aqui, que no caso, ele recebe o gold integral do abate. O que isso aqui significa pra quem não entende? O jogo ele é feito da seguinte forma. Hoje em dia. Hoje em dia, quando quem mata o target vai ganhar um ouro, baseado em diversas coisas. Se o cara tá numa killing spree, se o cara tá morrendo muito, se tem diferença de level, tem um tanto de coisa, tem uma tabelinha que mostra isso, bonitinho, o quanto de gold você ganha. Mas a ideia é que você vai ganhar de 50 a 390 de gold quando você abate o cara. A sua bounty, o quanto você ganha, é 300 no máximo, hoje em dia. Antigamente aumentava. 300 só seu. E depois você passa metade disso, que é 150, pro seu assist. Além de ter um valor de time, dependendo do shutdown, se o cara tiver com uma killing spree, com 5, 6 kills em sequência, você passa um valor pro seu time também. É assim que o jogo tá desde essa season, se eu não me engano. Antigamente, o shutdown era absurdo. Você matava o cara, você ganhava um gold enorme, sozinho. Hoje em dia, você divide esse gold pro time. A diferença é que, se o Pyke matar com R, que é muito fácil, porque é um execute damage, ele vai entregar pro alvo dele esse gold integral também. O que é, no mínimo, engraçado. E ele dá a kill pro cara. Ele dá uma kill pro cara. Ele não dá um assist, ele dá uma kill. Isso, pra algumas mecânicas, é extremamente interessante. De cara, eu já penso no Draven. Gente, isso aqui é o champion pra estar em lane com o Draven. Ele tem hook. Ele é um champion de all-in. E se ele matar o cara com R, o Draven vai ganhar a passiva dele, com certeza. Então, isso é um problema do campeão. De cara, 100% eu penso no Draven com isso aqui. E pra outros campeões também. O Varus, ele consegue resets mais fácil, embora ele pegue no assist também. Eu não consigo pensar, assim, de cara. Mas, o Draven é o que vem na cabeça. E é uma habilidade roubadíssima. Se o Pyke conseguir o primeiro target, ou seja, ele pode ir como follow pra tentar executar um target, ele vai causar muito mais dano do que um suporte deveria na fight. Com vários resets da habilidade. O que é, querendo ou não, fenomenal. Uma habilidade, assim, que eu acho que vai ser definidora. E todo mundo vai odiar jogar contra Pyke por causa disso. Ah, e percebam. O dano do R, apesar de pegar um target e executar, é em área. Ele termina fazendo assim, pegando a área do X. Então, ele é capaz de destruir uma fight como um suporte AD, que dá dano em área. Muito estranho. O combo dele, então, é bem simples. Chegar atrás do cara, dar um Qzinho rápido, auto-ataque R, se o cara tiver low. Ou ele pode fazer o quê? Deixa o target low, volta nas profundezas, recupera com o W, que nem a gente mostrou ali. Que ele pode ficar longe, ficar invisível, recuperar com a passiva, né? Fica rodando lá. Tipo, ele foi lá, matou o target e ficou low. Que é o que tá acontecendo aqui. Foi, deixou o target bem low. Ele volta pra Bush, espera, recupera o HP dele, usa o W, cerca o cara e pode executar ele. Então, esse tipo de coisa, é a temática do Champion, é o que tá relacionado com ele. Agora, a gente vai mostrar alguns momentozinhos assim, algumas coisas do gameplay dele e explicar como funciona. Então, vamos assistir o Champion em ação, né? É, é meio complicado de entender. Como que isso não vai ser um pique roubado. Para o solo kill, eu já vou te falar, vou falar pra vocês. Esse pique vai ser insanamente roubado. Mas a gente vai falar um pouco sobre viabilidade no final do vídeo. Vamos ver o que aconteceu aqui. Primeiro, o Pyke, ele é um suporte. Você pode ver isso pelas duas bolinhas azuis aqui. Isso é o Relicário. Então, ele tem jogado como suporte aqui. Ou ele é um hipster, mas provavelmente é como suporte. Quase que certamente. A Reksaide tava controlando o Rio, ele entra. Hum, viu um Jarvan. Isso é um jungler contra um suporte. Ele repara que talvez ele mate o Jarvan. Ele usa o E dele pra passar pra trás do Jarvan. O Jarvan assustou. Meu Deus, o que é isso? Esse Champion novo aqui em mim. Usa o Q dele pra dar slow. Auto-ataque. E mesmo o Jarvan com um ult do Shen nele, que aparentemente aconteceu aqui. O Shen tentou ajudar o aliado. Tentou salvar um amiguinho, ó. Mesmo com o ult do Shen, não é o suficiente. O R finaliza a kill. E como a Reksaide ajudou, ela deu um Qzinho ali, ela ganhou coisa integral da kill. Impressionante, né? E agora o Pyke vai novamente. Dessa vez ele vai stealth. Faz a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Dá o Qzinho. O cast rápido. E aqui a gente percebe que o R dele, ele tem esse cast time que ele vai pulando, ó. Você vê que ele demorou um pouco pra acontecer. Mas de novo, é um uso bem agressivo das habilidades dele. Não é nada furtivo, como eu imaginei que fosse aparecer. Achei bem diferente. E nesse outro clipe... Eu não queria ser esse Java. É... Aqui a gente vê claramente o potencial de alguém do campeão. Então, quando ele vem stealth, ele não necessariamente precisava ficar stealth aqui, tá, gente? Tipo, inclusive isso aqui foi um vacilo, entre aspas. Ele ganha move speed, então talvez seja bom. É, isso deve ser bom. Não é a melhor coisa, porque quando você fica stealth na lane, os caras já vão sabe se ligar que, opa, tá vindo o gank. Então ele telegrafou o gank mais ou menos, ele devia ter entrado dentro da bush e ficado stealth. Mas ele queria ficar stealth pra ganhar move speed. Com move speed ele consegue ficar num rende, que ele pode dar o E pra chegar perto. O flash atrás dos caras pra passar o stun nos dois. A Tristana dá o follow, ele consegue usar o Q dele, auto ataque e tudo, etc, etc. Não precisou de usar o rapão e o cara já morreu. Excelente, o campeão parece que funciona muito bem. E aqui uma play mais simples. Ele usa o E, depois o Q, puxa o target. E é tipo, algo clean, algo sem muita dificuldade. Então, você consegue perceber que o campeão funciona sim como suporte. Consigo entender isso pra ele. Mas, o que realmente é o diferencial dele, e é o que vai separar o pike ruim do pike bom, é que com certeza o ultimate. Ele só dá esse gold pro último aliado ajudar. Senão seria muito broken. Mas, a ideia de que um pike bem jogado, faz um suporte, impactar o jogo, de forma a ajudar o AD dele realmente, é algo fenomenal. É algo que eu não vi em quase nenhum jogo até hoje, MOBA, muito menos no LoL. É meio que a Riot entregando de novo aos suportes, a possibilidade de fazer a diferença de um jeito novo, um jeito inovador. Sobre viabilidade pra gente encerrar essas primeiras impressões aqui desse campeão. Olha, viável o campeão com certeza vai ser. A questão de kit. Só que ele sofre de um grande, grande problema, que outros campeões já sofreram antes, que é a questão dos valores dos status. Até a gente ter exatamente quanto de armor, MR, AD, quanto de dano que as coisas causam, precisamente, que é o que a gente não tem ainda, isso é só o review, a gente não pode falar que ele vai estar roubado ou não. Porque, como ele precisa de assassinar o target, é que nem se ele pensa no Zed, é a mesma ideia, só que, como suporte, claro. Ele precisa de ter os números dele, de forma que ele tenha dano suficiente pra matar alguém. Porque não adianta nada se ele tem um kit legal desse e não tem dano, não sai com dano suficiente pra matar um carry. Não consegue executar o cara numa rotação dele. Aí ele não vai ser útil, ele vai ser tipo um champion de follow estranho. Mas pode jogar de Zed suporte que vai ser quase a mesma coisa, brincando. Mas, vocês entenderam? Então, o kit dele tem tudo pra funcionar, competitivamente falando. Tem tudo pra funcionar muito mais em solo kill, pra ser tipo o terror da solo kill. Consigo ver ele funcionando com todo o suporte de all-in, especialmente o Draven. Draven e Pyke vai ser uma lane complicada de lidar. Ele faz tudo que o Draven quer. Ele puxa o cara, dá slow no cara e mata o cara. Mesmo que o Draven não consiga. Então, ou o Draven vai pegar os stacks dele por ele, ou vai pegar na ult do Pyke. Mas, um detalhe. As pessoas não tem que entender que é só com a ult que você passa a kill pro seu AD. Repara nesse vídeo que a gente deu o play aqui. O Pyke, no final, ele deixa a kill pro AD dele. Por quê? Porque ele tá nível 3. Então, não é justificativo você sair matando os caras. Em geral, é melhor você deixar a sua kill pro seu AD. Em todas as situações que você não for ultar ele pra matar. Ó, ele deixou a kill, tá vendo? Ele não bateu, ele podia dar o último hit. Então, não só porque eu tô de Pyke, tô pegando kill, tá dando tudo certo. Não, ele é um campeão que tem que ter um conhecimento muito bom de jogo. E, principalmente, quando ele tiver em lanes complicadas. Contra campeões com mais alcance que ele. Seria coisas que tão frequentes no meta. Tipo, Carpa, Soraka. A Sona que apareceu ali. Mas, Sona é um minion, então é meio complicado. Mas, campeões com mais alcance que podem embulinar ele. E campeões muito tank, tipo um Alistar, um Brown, que talvez viabilizem ele na lane e no jogo. Mas, com certeza, é um campeão que, bem jogado, vai fazer a diferença. E, o meu medo. O meu medo é que esse campeão tem um kit bom. Bom demais, pra ser verdade. Nada que ele tem ali é realmente bom na jungle. Mas, se esse campeão tiver um clear ok, rapaz, esse aqui vai ser um jungler super decente. Além de um suporte competente, como ele já mostrou. Então, eu tô bem animado pro Pyke. Espero que vocês aí também estejam. Se tem alguma coisa que eu perdi, que vocês não viram, ou quer apontar. Ou você fala que gosta de champions careca com cicatrizes e por isso que você vai comprar o champion. Coloque logo abaixo. Comentários servem pra isso. E é isso aí. Essas foram as primeiras expressões do Pyke. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.